Eu falei com ela e com vocês que parecem blogueiros. Vocês são blogueiros? Não tem, Codardo. Oxe, precisa falar mais alguma coisa? A gente tem seguidores do Instagram. A gente ajuda. Né, Codardo? Lógico que tem potencial. Todo mundo tem potencial. Só passa a conversar. A gente quer um rapaz assim. Então, falamos com vocês. E eu gosto de lembrar do estado que já se encontrou. Os cartões são arraigados de nada. Falaram com elas. E agora elas são obrigadas. Estão comentando. Até na próxima. Sua muito. Qual que é a experiência? Qual que é a sensação? Qual que é a experiência? É legal. Muito inteligente. É legal. Eu falei pra ela assim, Codardo. Eu nunca conheci. Eu fiquei com uma menina de quatro anos. Ah, tá ligado por tempo. Nunca acertei. Nunca. Eu nunca conheci. Eu nunca conheci. Eu nunca conheci o que é que você é filho. Eu nunca conheci. Eu nunca conheci. Eu nunca conheci. Eu nunca conheci. A maioria das nossas conhecidas. Gravam com a gente. Foda. Fim, vamos sentar. Eu acho que é sentar, Codarna. Com elas aí. Você é doido, meu aliado? Foda. 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 Ué? Foda. 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 Cod에. Olha aqui, ó Deixa eu mostrar pra ela 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 O que? Achei que ia dar bom, cê viu? Achei que ia dar bom, cê viu? Será que bom, papai? Eu também vou, pai. Tô violando, pai. E aí, Julião? Pô, preciso beber, Cladão. Bora, bora, rapaziada. Vamos, tudo nosso. A pirataria tá de volta, pô. A pirataria voltou. Pega ali, ó. Ah, tá crescendo lá, gente, ó. Tá de bala, tá de bala, tá de bala. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não sei, aqui é... Ah, cê falou que cê conhecia. Ah, ele foi lá na mansão, já. Então, é esse? Muito legal, acho. Nossa, cê fodeu ela, viu? Pô, chat, ela falou que vai voltar aí. Vamos ver, né? Vamos ver qual que é a situação. E aí, meu aliado? Tá bem, moço? A satisfação é minha, pai. Desculpa, não. Não, não, não. Tá de bala, tá de bala, tá de bala. É, lá na quebrada, lá na quebrada. Tá de bala, vem lá. Tá de bala, vem lá? Tá de bala, vem lá. Tá de bala, vem lá. Tá de bala, vem lá. Aí, ó. Tem que eu te dizer? Eu não. Não, no céu. O maluquinho. Não, não deu. Satisfação de pensamento. Bota aí deputada aí pra que ela atinar com a Baird. Satisfação. Natyork sabe. Eu sei sabe de onde. Eu não faço pensada. Eu não faço pensada, né? Eu não faço pensada. Foi eu. Aí posso. Eu tava, tô tomando lá tão ligado. Ô, tu pode tirar o segundo. Vem, homens, já tô indo pra contêiner lá, meu irmão Vem, homens, já tô indo pra lá, meu irmão Vem, homens, já tô indo pra lá, meu irmão Vem, homens, já tô indo pra lá, meu irmão Vem, homens, já tô indo pra lá, meu irmão Vem, homens, já tô indo pra lá Vem, homens, já tô indo pra lá, meu irmão Vem, homens, já tô indo pra lá, meu irmão Vem, homens Vem, homens, já tô indo pra lá Vem, homens, já tô indo pra lá Vem, homens Vem, homens Vem, homens Vem, homens Vem, homens Ela tá tudo bem? Ela falou que tá com dor de cabeça, mano. Tem um remédio bom. Ela tá contra, não. Eu tô de olho nas amigas, cara. Deixa o meu menino ali. E a gente morrendo de rir no vídeo. Eu tô de olho em mim. Não, tô falando que... Tão comentando aqui. O que é que estão comentando? Ah, eu não vou falar. Ah, que isso? Tem que falar traga. Tem que falar. Fala aí. Não, tô falando que... Tu sabe o que, meu cubano? É que chato, meu cubano. Eles ficam tudo mundo. Eles ficam falando... Eles ficam falando... Deus, 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 Deus. Oh, oh, oh. Eles são meio... Eles são meio pra frente. Ah, é, ó. Tá, dá um juízo. Entendeu? Você tem juízo? Eu tenho, eu tenho. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Você treina? Oi? Eu treino. Você treina. Mas é que eu parei. Eu tô tendo. Você vai treinar comigo. Na mansão maroma, por favor. Ah, na mansão maroma. Vamos, você topa? Eu topo. Sua amiga vai junto. Tá. O que? Você vai junto. Tá onde? Ah, nossa. Eu tô indo. Aí, ó. Tá bom. O que? As três vão. Vai o quê? Você vai levar ela, eu vou levar as duas. Você acha que lá vindo pra nós? Ó aqui, ó. Tô falando pra você, ó. O sorriso lindo. Tô aqui. Muito obrigada. Dá uma moral, Chate. Fala que ela combina com a câmera. Bora, Chate. Dá uma moral pra mim. Perguntaram aqui pra você. O que? O que perguntaram? Perguntaram se vocês ruas, tanto você quanto ela, se vocês já ficaram com algum artista. Não. Nunca. Já, já sim. Com quem? Não, não vou falar. Não. Tá mentindo. Não, mas não é. Não é artista grande. Tá mentindo. Não é artista grande. Ela, já sim. Não é artista grande. 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 Não. Tem quatro seguidores. Mano, tem uns mil aí. Eu não lembro. Só? Só. Mil? É da pequena, né? Uns mil e dois. Você ficou com um anônimo? Não. O Bodorna, ela ficou com um anônimo. Eu perguntei, né, que estão perguntando aqui. Que estão perguntando, perguntaram aqui se já ficou com... Ela falou que ela ficou com cara de mil seguidores. Mil? Mil? Aí não tem como. Mentira. Perguntaram se você ficaria com algum artista grande. Sim. Ou médio. Sim, com certeza. Aí, Juliana. Não, não é ele, não. Não, não, não. É esse aqui, ó. Vamos ver se você ficaria. Papão, eu posso mostrar? Nossa, que medo. Eu vi errado. Não, não, é ele, não. Não, não. Não, não. 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 Eu vou levar você pra live, vou te levar pra um date Porque eu sou cavaleiro Eu sou, pai, eu sou cavaleiro Qual o nome da gata? Meu nome é Luísa, Luísa Amorim, coloca no Instagram Luísa Amorim, do que é namorado de Fabrizio Fabrizio Isamorim Ó, Orno, hein, chat? Orno, Cornon Olha o que perdedinho Nossa, hein? Direto Vem, Codorna Cornon Oi? Eu tô comentando aqui, Cornon Tchau Prazer Vem, vai pra lá Tchau Olha as meninas aqui, a bolsa Meu crédito, meu crédito acabou Joga no Tigrinho aí Cadê o que eu padeci ver alguma coisa? Use o débito Paga uma pra nós Um débito? Aí já desconta já o seu valor Você pede a sua e a minha Ah, da gasolina E gasolina? Já paguei a gasolina Pagou? É, mas eu gosto desse Eu gosto desse estilo Eu gosto desse estilo Eu gosto de dirigir ainda, tá bom? Não, tá aqui pra lá Tá lançando Como é que você virou O que é que faz? Não tá aqui pra lá Não tá com a gasolina A cara ali é perfeita? Viada, deixa eu falar pra você Viada, ó Se eu pagar esses 30 agora Eu vou ter que ir, né? Eu não posso gastar Bora Se não vou ficar, ó, Lucero Não, demorou? Cadê o chinês que eu te passei? Ele não respondeu mais Porra, será que foi tão ruim assim? Você apagou o story? Não, tá lá no story Manda mensagem pra ele amanhã Precisa, precisa ter papo Foi lá pegar a vó Vamos lá, cheguei Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô com a live e tá de novo. Aqui ainda! O que é, Rita? Tudo! Eu não tô lembrando muito bem que você. Sim, corre só que você é uma porcaria. Ah, lembrou, né? Eu vou embora só mais tarde. Tô fazendo uma livezinha aqui. Aí o chat vai ficar apaixonado. Oi, gente! Qual é o seu nome mesmo? Céssia Ferreira. Como? Céssia. Tá falando que você me passa tudo. Céssia Anderleine Ferreira. Anotaram? Anotaram? É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Tá vendo, ó? Eu sou famoso de verdade, ó. É nóis! 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 Agora é a oportunidade de pegar o artista. É nóis! É nóis! Paizão! É nóis! Me marca lá como repostar. É nóis! É nóis! É nóis, caralho! É nóis, caralho! É nóis, rapaziada! É nóis, rapaziada! Tem que ir muito! Rapaziada, ó! Só precisa é nóis, que caralho! É o príncipe da estética, caralho! É ele! Respeita ele, tá? é nóis! É nóis aqui, p***e! Bora, meus aliados. Onde você está, Joyce? Vem pra cá, Joyce Vem pra cá Onde você está? Aonde? Vem pra cá Pai, dê um salve pra você Dá um salve pra você Não, que ele salve o país É, nós estamos tomando Paranormal Paranormal Dê um salve pro país É, vamos tomar o mundo Ainda que tem Vamos tomar o mundo Ainda que tem Aquele dos Aquele dos Olha se ele está de novo! Vamos! Vamos agarrar um atracado pra mim! Não, pai! Nossa, vai pegar! Vai pegar! Nossa, não, não meta! João, se for com a bifena! Não! Não! Vamos pegar uma bebida aqui, pai! Chega aí! Chega aí! Poxa, eu tenho um beijão! Vamos arrumar essa bifena! Estava beijando até agora! O Godorna é um corno! Ele gosta! Desocado! Godorna! Para de fazer isso! Ela trabalha o zanitinho! Para de fazer isso! Eu peguei! Eu gostei... Eu gostei! Eu gostei do que eu gostei! Ei, eu gostei do que eu gostei! Eu gostei do que eu gostei! Ela não aguentei não ela, ela chegou perto de mim me beijando, eu beijei ela! Para de ser trouxa! Você é trouxa! Oi! Ela chegou... Você gosta de ser gordo, Godorna! Ela chegou me beijando a boneca Ah, tá maluco Ah, e daí? Pegar a barba de outro homem Tudo bem Peraí, tem um velhinho aqui É, um pentelho Ai, tô rando Você pegou e não pegou a minha Eu ia pegar pra nós Essa é ela? É minha Vamos pegar a nossa Climpa, Chachi Climpa, climpa, climpa Ele tá gostando Ó, tá lava Tá, denda Ó, dá Vem lá Vem lá Eu tô bebendo pelo menos agora Gente, o meu buraco é mais embaixo Eu não posso sair por aí beijando ninguém Ela me atropelada, chate Ah não, eu vou pra onde tem medo, gente Nesse menino se enfiar pra lá Desculpa, chate, não dá pra ficar no meio da morruta Eu tô com o copo entornando em cima do celular Tá foda Repetir o que? Que eu não posso sair por ninguém?